Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, Começo e o Fim Eu sou o Criador, o Verdadeiro Deus, Eu sou a Cura, Sou o Poder, Eu sou o Amém, Estrela da Manhã Eu morri na cruz, Trouxe salvação, Conheço a Tua dor, Ouço o Teu clamor, E a minha destra, Não falhará